Manoela Citi, influenciadora fitness, foi acusada de debochar de Virginia Fonseca. A blogueira publicou um vídeo ironizando a dieta do ovo, alimentação seguida pela mulher de Zé Felipe, e recebeu diversos comentários negativos dos fãs de Virginia. No vídeo, gravado em um restaurante com a irmã de Manoela, a influenciadora diz, muito boa essa comida, né? E a outra jovem responde, e se eu fizer a dieta do ovo também? Fazendo com que a blogueira levantasse da cadeira para ir embora. Esse tipo de vídeo é viral no TikTok, mas os fãs de Virginia não gostaram nada da ideia da influenciadora fitness. 500 milhões de mensagens para ela, para os meus pais. O celular dela estava dando uma localização numa transportadora, então eu já pensei, e perdeu o celular. Eu estava indo atrás da localização que estava, e ela não respondia, e eu mandava apitar o celular dela, e ela nada. Bom, de todos os males, não tem males, porque quem inventou essa história toda de que a minha irmã tinha sido assaltada, fui eu. Então, o almoço com ela está marcado, e vai ser um dos meus restaurantes favoritos de São Paulo. Porque assim, sempre que eu vou lá, sempre que eu falo com eles, é uma mensagem, por favor, abram no Rio, tem tudo a ver com o Rio. Frutaria tem tudo a ver com o Rio, né? Frutaria tem tudo a ver com o Rio. Transcrição e Legendas Pedro Negri